Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço aqui nesse canal, né gente? Mas ó, hoje eu trago um vídeo muito legal pra vocês, que é pra mostrar que Vanish tá de cara nova. Vanish já é parte da nossa vida assim, né? De dona de casa, pra nos ajudar a lavar nossas roupas e enfim, dar um up aí na nossa lavagem. E te digo mais, tem fórmula nova, que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vou mostrar pra vocês eu lavando hoje uma maquinada de roupa, gente, que olha, juntou roupa essa semana, não consegui lavar. Mas olha, vai dar tudo certo com Vanish, porque vai ficar limpinha, cheirosa, maravilhosa. Então, eu quero mostrar pra vocês as três belezinhas que enviaram aqui pra minha casa, pra eu poder testar juntamente com vocês. E eu quero mostrar também a nova fórmula, vamos lá? Então, primeiro eu quero falar da nova fórmula de Vanish, Oxi Advance, que tem quatro benefícios maravilhosos, gente. Vamos falar aqui pra vocês. Elimina manchas, que a gente já conhece esse benefício incrível de Vanish. Previne a transferência de cores entre roupas coloridas, gente, isso é muito importante. Quando a gente for lavar a roupa, nós não queremos que uma cor passe pra outra, né, e Vanish ajuda muito nisso. Elimina odores, nossa, isso é muito incrível, porque, né, gente, cheirinho de suor, de chulé, essas coisas, muito importante. Tirar das nossas roupas, nós queremos roupas cheirosas, né. E mata 99,9% de germes e bactérias das nossas roupas, ou seja, roupas higienizadas, limpas, cheirosas, maravilhosas. E esse é o que eu vou usar hoje na lavagem das minhas roupas coloridas. Mas antes eu quero mostrar as duas outras fórmulas também pra vocês. Vanish Oxi Action, que é o pink maravilhoso que a gente já conhece, que remove manchas, previne também a transferência de cores entre roupas coloridas, neutraliza os odores também, que a gente não quer, né, gente, cheirinho ruim na nossa roupa, e higieniza profundamente as nossas roupas. E o Vanish Branquinho Oxi Action Crystal White, que ele elimina manchas das nossas roupas brancas, deixa o branco mais branco, que, gente, roupa branca, branquinha, né, é meio redundante, mas é real, é tudo de bom, né. Elimina odores também e mata 99,9% dos germes e bactérias. E como nós já sabemos, Vanish é um potencializador de lavagens que deixa a nossa roupa como novas por muito mais tempo. Uma medida tem quatro benefícios, como eu mostrei pra vocês, em cada um deles. E uma coisa muito importante, gente, usem luvinhas, tá bom, pra poder manusear Vanish quando for colocar na sua roupa. E vale lembrar que Vanish é um tira-manchas super seguro pras nossas roupas, não tem cloro, tá, gente? E mais uma coisa, quando vocês forem usar Vanish, dê preferência a usar a água pra você fazer o molho a mais ou menos 40 graus. Na indicação de cada um desses aqui no rótulo, indica que você coloque de molho na água com mais ou menos 40 graus. Hoje eu não deixei de molho, né, não vou deixar de molho as minhas roupinhas, eu vou usar a temperatura de 40 graus da minha lavadora, que ela tem essa opção, mas caso a sua não tenha, segue as instruções do rótulo, deixa de molho antes de lavar, que vai dar tudo certo, suas roupas vão ficar lindas, maravilhosas, como novas por mais tempo, sem odores, higienizadas e, incrivelmente, limpas, tá bom? Então, bora lavar roupa, gente, porque, olha, dessa vez eu juntei bastante roupa, não consegui lavar, mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo limpinho, maravilhoso, e aí eu vou ficar felizinha e só deixar secar nesse solzinho que tá fazendo hoje. Então, bora lavar roupa! Música Terminou o ciclo da minha máquina já, e, gente, nossa, tá lotada a máquina de roupa, só tenho roupa colorida, e o perfume que fica maravilhoso, ó, tenho roupa vinho, ó, gente, sem manchas, sem nada, sem passar a cor de uma roupa pra outra, tem nada disso. Então é isso, gente, vou estender essa maquinada de roupa, deixar minhas roupas lá secando nesse solzinho que tá fazendo hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma, se gostaram, não esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal, e que possam aproveitar também as maravilhas e benefícios de Vênish. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Música